Olá pessoal, bem-vindo de volta. Então agora eu vou fazer, vou responder esse exercício aqui, ok? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo então vou criar uma variável nova que vai receber aqui o resultado de prompt digite um número, ok? E aí aqui embaixo eu vou fazer n1 vai receber parse int de n1, ok? Aqui embaixo então a gente vai var n2, vai receber o que a pessoa digitar, digite outro número, ok? E aí aqui embaixo então, vamos converter esse cara para parse int, certo? Então n2 é igual parse int n2, tudo bem? Maravilha. E aí, agora é que está a manha do gato aqui, né? Eu preciso trabalhar com umas concatenações um pouquinho mais complexas. Então olha só, eu vou fazer assim, alert, vou até copiar esse texto aqui, que é esse texto que eu quero mostrar lá embaixo, certo? Então eu venho aqui, não preciso desse ponto de vírgula, isso tudo aqui vai ser uma string, então eu vou colocar entre aspas. Aqui eu estou colocando entre aspas duplas, muito bom. Então está lá, tenho lá o textinho. Só que eu não quero mostrar n1 e n2 como string, eu quero mostrar como um resultado. Então o que eu vou fazer? Se eu abrir aqui com aspas duplas, eu preciso aqui fechar também com aspas duplas. E aí eu vou concatenar, olha só, vou concatenar e continuo concatenando aqui com aspas duplas. Então olha só, isso aqui é texto, isso aqui vai ser interpretado, então vai mostrar o valor que está aqui dentro dessa variável. Continuo concatenando, por n2, mesma coisa. O que eu posso fazer aqui, eu já substituí tudo isso aqui, assim, fecho e abro as aspas, volto aqui, concateno duas vezes aqui, coloco o sinalzinho de mais duas vezes, volto mais uma vez aqui, n2. Certo? Muito bem, aqui é a mesma coisa, olha só. Eu vou fazer assim, aqui eu já posso até concatenar aqui, isso aqui vai ser o resultado. Qual que é o resto da divisão? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero que esse cara seja executado, vou colocar um mais aqui, seja executado antes. Então primeiro eu vou fazer n1 módulo n2, está lá, ponto e vírgula no final. Muito bem, isso aqui vai ser executado, isso aqui vai ser executado antes, o resto da divisão, e aí eu vou começar a concatenar com isso aqui. Tá? Deixa eu salvar esse cara aqui, vamos testar? Então olha só, esse aqui é 2, 3, underline exercício, então vamos lá, 2, 3, vou colocar aqui. Muito bem, se eu fizer aqui 5, 2, 5 dividido por 2, 2, sobra 1. O resto da divisão de 5 por 2 é 1. Funcionou, muito bem. Agora vamos para o próximo. Agora, só um detalhe. Será que se eu tirar esses parênteses daqui, será que quebra? Olha só, vou tirar esses parênteses aqui temporariamente e vou salvar. Então, vou salvar esse cara e vou dar um F5 aqui. Então olha só, 5, 2, olha só que legal, o resto da divisão de 5 por 2 é 1. Continua funcionando. Por que será? A mesma história, isso aqui é precedência de operador. O operador módulo, ele acontece antes dos operadores de concatenação ou de soma. Então, continua funcionando, mas ainda assim, eu gosto da ideia de deixar bastante claro a minha intenção. A minha intenção mesmo é mostrar que isso aqui tem que acontecer antes. Então, coloco o parênteses, não faz mal não. Pode deixar o parênteses aí. Muito bem, então vamos para o próximo. Agora eu vou fazer assim, alert, até copiar isso aqui. Colocar para cá, entre aspas, duplas. O número, esse aqui, vou concatenar, então abre e fecho. Depois eu venho aqui, dois sinais. Depois eu venho aqui, n1. Ok? O valor, o número, aliás, o número n1 elevado a mesma coisa aqui. Apago isso aqui, fecho, já abro aqui. Sinal de mais duas vezes, n2. É aqui a mesma coisa. Olha só, posso até concatenar aqui, continuar concatenando com a exponenciação, certo? Então, n1 elevado a n2. Também não preciso do parênteses aqui. Vou deixar das duas formas. Aqui com parênteses, aqui sem parênteses. Por quê? Porque isso aqui é certeza que vai acontecer antes disso aqui, devido à procedência de operadores. Se eu salvar e testar aqui no browser, vamos lá. 5, 2. Muito bem. O resto da divisão de 5 por 2 é 1. E 5 ao quadrado é 25. Ok? 5 vezes 5. Tudo bem? 5 vezes 5 é 25. Muito bem. Funcionou. Bom, galera, é isso aí. Exercício resolvido. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até lá. E aí E aí